O Vento Balou O Vento Balou O Vento Balou O Seu Vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais o mar Pois teme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou Seu vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Agora com muito carinho Quero chamar para cantar comigo Essa linda canção O meu irmão Moisés Cleiton É um prazer para mim O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao Filho de Davi E Ele me escutou Por isso estou aqui O vento Ele acalmou O medo defendeu Quando Ele o vento Quando Ele o ventou Quando Ele o ventou O mar o me desceu Não temo mais o mar Pois teme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou Seu vento soprar Seu nome eu clamarei